Hoje você vai aprender a fazer promoções dos seus bolos e dos seus doces e eu vou te explicar nesse vídeo qual é o melhor momento para você lançar uma promoção e vender bastante. Olá, eu sou a Polly e nesse canal eu te dou dicas de confeitaria para você fazer vender, ganhar dinheiro aí na sua casa. Então seja muito bem-vindo a esse canal. Você gosta de confeitaria e quer aprender como administrar o seu negócio de confeitaria, quer aprender boas receitas e tendências para ganhar dinheiro aí na sua casa. Já aproveita e se inscreve aqui nesse canal porque a minha missão aqui é fazer você ganhar dinheiro com confeitaria na sua casa e para isso eu trago muito conteúdo para te auxiliar. Então já ativa todas as notificações para você não perder nenhum vídeo. Fazer promoção dos seus bolos e dos seus doces pode sim ser uma ótima estratégia para você vender bem mais aí na sua casa. Mas primeiro a gente precisa entender o que significa fazer uma promoção. Toda promoção de qualquer produto tem que ter um objetivo e o objetivo pode ser vender mais esse produto em um dia específico, divulgar o seu produto para mais pessoas ou então diminuir o seu estoque. Esses são os três principais objetivos que a gente tem quando a gente cria uma promoção. É importante deixar claro que você não pode acostumar o seu público com promoções de desconto o tempo todo. Se você dá desconto o tempo todo no seu produto, o seu público se acostuma a só comprar quando está com desconto. E você desvaloriza o preço do seu produto. Por outro lado, fazer uma promoção nem sempre significa dar desconto. Existem maneiras de fazer promoção sem diminuir o preço do seu produto e eu ainda vou te falar sobre isso nesse vídeo. Mas de qualquer forma, para você dar um desconto ou fazer uma promoção com desconto na sua confeitaria, você precisa ter precificado muito bem o seu produto e saber a sua margem de lucro. É em cima da sua margem de lucro que você pode dar desconto para o seu cliente sem ter prejuízo naquele produto. Se você não sabe qual é a margem de lucro do seu produto, eu já fiz um vídeo aqui no canal te explicando como saber. Eu vou deixar aqui no card e também vou deixar aqui na descrição do vídeo. Agora eu vou te mostrar as melhores maneiras de você fazer promoções dos seus bolos e dos seus doces de acordo com cada um dos objetivos que a gente traçou lá no início do vídeo. A primeira promoção que você pode implementar no seu negócio é uma promoção de desconto para clientes que fizerem a primeira compra com você. Você pode divulgar nas suas redes sociais que todas as pessoas que efetuarem a primeira compra com você receberão um desconto. Esse desconto pode ser de 1%, de 5%, de 10%. Você vai determinar de acordo com a sua margem de lucro. O objetivo dessa promoção é você captar novos clientes, fazer com que novas pessoas consumam o seu produto, gostem do seu produto e virem um cliente fixo seu. O segundo tipo de promoção que você pode fazer na sua confeitaria são promoções para datas comemorativas. Datas comemorativas são uma ótima oportunidade para você fazer promoções, para você aumentar o seu faturamento. Geralmente em datas comemorativas as pessoas estão com mais vontade de presentear, mais vontade de consumir e você oferecendo um benefício para o seu cliente vai fazer com que ele queira comprar mais de você ou comprar especificamente com você. A primeira campanha que você pode fazer em datas comemorativas é quando você estiver montando o seu cardápio. Por exemplo, quando você monta um cardápio, você precisa fazer esses produtos para tirar fotos e divulgar nas redes sociais. Você pode aproveitar que está com esses produtos prontos na sua casa e fazer uma promoção para um dia específico para vender esses produtos e você conseguir tirar algum lucro deles, já que o objetivo principal deles era apenas tirar foto para divulgar. Para você não perder o valor dos seus ingredientes, você pode fazer uma promoção, vende esses produtos e aí você não sai no prejuízo. A segunda promoção que você pode fazer em datas comemorativas é um combo, ou seja, o cliente compra um produto com você e na compra desse produto ele leva outro produto de graça. Por exemplo, o cliente comprou um ovo de páscoa e levou de graça uma trufa. O cliente comprou um bolo caseiro e levou de graça um brigadeiro. É um exemplo, são tipos de combos que você pode fazer que atraem o cliente a querer comprar aquele produto com você. Para que essa promoção dê certo e que você não tenha prejuízo fazendo isso, é importante que você escolha um produto bem baratinho para ser esse produto que você vai dar de graça para o seu cliente e é importante também que você faça esse combo junto com o produto com um precinho um pouco mais elevado. Assim você vai equilibrar aí os seus gastos de produção e o seu lucro no final. Por isso que é interessante você fazer combos em datas comemorativas onde o seu produto é um produto que as pessoas estão comprando para presentear, já é um produto com valor elevado e assim você consegue aí acrescentar um combo e deixar o seu produto mais atrativo, vender mais, faz muito sucesso esse tipo de campanha. O terceiro tipo de promoção que você pode fazer em datas comemorativas é quando você trabalha em cima de metas. Por exemplo, vamos supor que você se organizou para vender 50 bolos caseiros no dia das mães e aí você comprou todos os ingredientes necessários para fazer os 50 bolos, você comprou todas as embalagens, decorações e tudo mais. Você até já começou a produzir para deixar alguns bolos congelados. Quando você começa a divulgar esse produto, você começa a receber as suas encomendas e aí faltando pouco tempo para o dia das mães, está faltando aí 5, 6 bolos para bater a sua meta. Você pode sim lançar uma promoção dando um pequeno desconto ou algum benefício para o cliente fazer uma encomenda com você e você bater a sua meta. Da mesma forma, depois que acaba uma data comemorativa, se sobrar algum produto aí na sua casa, você pode fazer um desconto logo em seguida da data comemorativa para você aí se livrar desse produto, diminuir o seu estoque e já se preparar para a próxima data comemorativa que você vai trabalhar. E além disso, você pode transformar esse produto para deixar ele mais interessante. Então vamos supor que você trabalhou na Páscoa, fez casquinhas de ovos de Páscoa, vendeu bastante e ainda assim sobrou casquinhas de ovos de Páscoa na sua casa. Você pode voltar a derreter essas casquinhas, transformar essas casquinhas em uma trufa, em um bombom e vender aí uma semana de promoção, um dia de promoção, três dias de promoção para você vender rápido esse produto e já ir se desvinculando da Páscoa que já passou. Então é só um exemplo. A mesma coisa você pode fazer com bolos. Por exemplo, se você fez 3, 4 bolos para vender, sobrou um na sua casa, você não está conseguindo vender, você pode cortar esses bolos, vender em fatias, fazer uma promoção e aí você consegue vender o seu produto. Então nesse ponto do vídeo você já é capaz de entender que fazer promoções não significa somente dar desconto. Fazer promoções é toda a ação que você faz com o objetivo de visibilidade para o seu produto, de mais pessoas verem esse produto, de mais pessoas ficarem interessadas em comprar aquele produto com você. E caso você faça uma promoção com desconto, você precisa saber a margem de lucro do seu produto para poder dar o desconto em cima da margem de lucro e não ter prejuízo. Outra maneira de você fazer promoções aí na sua confeitaria de uma forma bem inteligente é quando você quer lançar um produto novo. Então, por exemplo, se você trabalha só com bolos e de repente você quer incluir aí um doce novo no seu cardápio, algum produto novo no seu cardápio, você pode criar uma promoção com o objetivo de divulgar esse produto novo. Você quer adicionar no seu cardápio e também de entender como o seu público vai reagir, se vai gostar, se vai comprar, enfim. Nesse caso não é interessante você dar um desconto, já que você não quer perder o valor de um produto que você nem lançou ainda. Nesse caso o que eu faria é amostras grátis, miniaturas do meu produto. Então, todo cliente que comprasse comigo o meu bolo caseiro, eu mandaria um brinde, uma amostra grátis do produto novo que eu quero lançar na minha confeitaria. Depois eu ia pedir para esse cliente um feedback, se ele gostou, se ele não gostou, o que ele achou desse produto novo. E aí, se as minhas avaliações forem boas, eu iria pedir permissão ao cliente para postar esses depoimentos nas minhas redes sociais. Então, tudo isso aqui de exemplo que eu te dei, nada mais é do que uma ação de marketing para o seu produto. Uma ação que promove o seu produto. Então, colocando depoimentos nas suas redes sociais de pessoas que gostaram do seu produto, você incentiva outras pessoas a comprarem de você. Então, se você já vende alguma coisa e você quer incluir outra coisa no seu cardápio, pensa na possibilidade de você fazer miniaturas e mandar de brinde para os clientes que compram de você. E uma das promoções mais comuns que as lojas fazem de todos os setores diferentes é quando a gente quer diminuir o nosso estoque. Então, se você trabalha pronta entrega, se você trabalha por delivery, se você faz os seus produtos e congela os seus produtos, esses produtos têm um período de validade que podem ficar aí no seu freezer. Quando você tem o objetivo de diminuir essa quantidade de produtos que você tem na sua casa ou então de renovar o seu estoque de materiais, se você quer usar o que você tem para poder comprar novas coisas, o que você pode fazer é uma promoção para poder diminuir o seu estoque. E nessa promoção você pode tanto dar um desconto como fazer um combo que vai dar super certo. Eu, por exemplo, teve uma época que eu fiz bastante geladinhos e eu tinha muitos geladinhos no meu freezer. E aí, quando eu vendia meus bolos caseiros, eu oferecia um combo com geladinho gourmet e funcionou super bem e eu consegui esvaziar o meu freezer de todos os geladinhos que eu tinha dentro dele. Então, são coisas que você pode fazer para poder incentivar o seu cliente a comprar mais de você e também não ficar com mercadoria parada na sua casa. Tecnicamente, o segredo para você administrar bem o seu negócio de confeitaria é você precificar muito bem o seu produto e saber a sua margem de lucro para que você possa trabalhar com aquele produto da maneira que você quiser. Nesse vídeo aqui eu te ensinei sobre o custo da sua produção e como você saber a sua margem de lucro. Então, aproveita para assistir esse vídeo aqui também que complementa tudo o que a gente acabou de falar hoje. Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!